Hoje vamos fazer... Murcela! É, Romero! Que boa surpresa! E nada melhor aqui que um conterrâneo dos Açores, mais propriamente São Miguel. A gente faz aqui uma receitazinha de Murcela, que é uma maravilha. Bem, mas antes da Murcela, um queijo de cabra com massa de malagueita. Pementa da terra, não é? Massa de malagueita. Caraca, esposa, já estou a levar nas oranhas. Corrisca! Isso é mesmo da cara? É, pá. É só meter aqui uma colherzinha assim. E olha lá a escorrer ali para baixo. Isto quase que mereci, era uma musca e tudo. O Romero é musca, para quem ainda sabe... Ah, nossa! Hummm... Agora é assim, a gente não vê para a pipa como é que é a esfumação de malagueita. Murcela, não. Vamos já à Murcela. Esta vem-me a glória da Tlaterra. Vê, vê, vê. Cheira só a ligar. Hummm... Eu vou fazer uma receita que nunca fiz com Murcela, que é um braço de Murcela. Há braço de tanta coisa... Ouro líquido! E hoje isto é um ouro líquido especial que foi a minha tia que me mandou. Isto é caseirinho, isto é mesmo daquela série. Uma cebola bem picadinha para dentro. Uma pisca de sal que é só para ajudar aqui a suar a cebola. E vamos deixá-la bem refogadinha. Agora é a parte da Murcela. Tiramos a pele, tudo lá para dentro. O Rumelos apareceu. Não sei onde é que ele foi. Tu só afina a viola. Tu só afina a viola. Ah, ok, ok. Ah... Misturamos muito bem a Murcela com a cebola e deixamos de cozinhar aqui uns 3 ou 4 minutos. E agora vamos pôr batata a palha. Se quiserem cortar batatas e fritar tão à vontade. Damos aqui uma volta a isto. Dois ovos e uma gema. Para dentro. E agora mexemos isto tudo muito bem. E a ideia é isto ficar assim moist. Para ficar molhadinho. Aqui isto... Mas já está inteira. Está cheiroso. Um bocadinho de salsa. Um pico de cebola roxa. O Romeu quando vi isto esteve a meter as mãos à cabeça. Categoria. Oh, Romeu! Oh, mas ainda estás a afinar a viola? Vamos a comer aqui um... Ei, o que é que é isto? Isto é uma Murcelinha à Brás. 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 Para as festas. Desperte-se-ão. Hum... Isto agora é para tocar um músculo. Isto é um Paulo, não é? O Romeu também parece que veio aqui só para comer. Oh, Romeu! E eu vou fazer um hambúrguer com morsela e ananás. No burlé, das furnas à maneira. Espera, mas é ver puxar-me daqui. É ver mostrar os ingredientes. Não é? Vamos fazer o hambúrguer com a Murcelinha. Tem muito jeito. Para raspar, para raspar, para raspar. O ovinho. Pãozinho rarado. E agora mexe bem. Mistura tudo. Que é para fazer uma coisa mais consistente. Nem sim, nem o meu bastão. E vamos fazer umas bolinhas. Pá, pá. Ananás dos açouges. Ouro liquidificado. Gastão! Estou só a desafinar a viola. Hambúrguer à la chefe de morsela. O sol a nascer. Isto vai ficar bom. Isto não vai meter queijo daí, né? Sete meses. Isto não é muito hardcore. Eu tenho vinte e quatro. Isto vai ter pecado de sol da boca. Isto é bom. Mano. E isto com ananás? Estás com o nome da festa? After Party. Bolo leve das fernas. Que és de São Jorge? Ai, a boca. O After Party. Está quase uma maravilha. Alô, Romeu. Cheio de truques aqui, hein? Vocês vão ver. É, rapazei. Está. Isto aqui está pronto. Queres pôr aqui uma maionezinha dessas com um estar de tijon? Eu quero, quero. Vou provar isso, hein? Deixa liga aí se quer ver como é o resto. Eu não sei se te enganaste, mas isto está bom. Enganhei-me. Eu acho que ele se enganou. Corta! Tchau!